Fala galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Filipe MG eu sou Felipe galera seguinte hoje a gente tá aqui com mais um produtinho da maquinik é aqui ó maquinik aqui tá aqui esse aqui é um mouse sem fio e sim a gente vai testar no Xbox para gente ver se funciona também o mouse sem fio em se você perdeu o teste do teclado sem fio eu vou deixar aqui em cima aqui no card para você ir lá assistir tá então sem muita enrolação deixa o like tamo junto se inscreve e é isso aí ó vamos lá e abrir isso aqui com cuidado eu tava vendo pela câmera e é difícil né é difícil você ver pela câmera esse estilete aqui tá novinho eu tô tô até comido velho sinceramente ó para começar galera a a embalagem tá sensacional isso aqui tá parecendo um um celular tá ligado quando você compra o celular novo olha olha e o produto a gente já vai reconhecendo olha pelo acabamento pelo cuidado da caixa olha olha isso vem aqui com lacre né dos dois lados perigoso a gente não faz isso que o estilete não tá deixa só pontinha assim ó vocês não ser pau dele se separa não vai ser para tanto né melhor e aí e aí e aí conferiu lá de cá também se foi e já deu um rasguinho na caixa ali mas não tem problema aí agora sim ó vamos lá e aí não vai descer não vai achei que ia descer ó e aí e vai descer não aí garrou garrou a beleza galera esse mouse aqui é o modelo M772 tá vamos ver o que mais vem na caixa e vem aqui o cabinho para carregar ele tá porque afinal ele é um mouse sem fio né aí ó esse daí é um USB tipo C né encaixa ele direto no mouse e carrega ele certo ver aqui um cartãozinho não sei o que que é isso da máquina aqui embaixo aqui vem um vem um manual tá aqui em chinês né tá aqui em chinês porém vamos ver do outro lado porém do outro lado também tá em chinês então vamos lá esse daqui é o mouse ó peguei aqui branco que vai com contrastar bem vai ficar bonito no setup vai ficar bonito também combinando com Xbox Series S hein seguinte galera esse mouse aqui ele tem aí 16 mil fucking DPI mano é DPI para caramba para quem fica se perguntando aí sobre Hertz né ele chega até é mil Hertz né de polígono e também é o seu suíte aqui se eu não me engano tá ele aceita 80 milhões de Clique segundo a o que mostra né na propaganda dele lá direto na loja da máquina que no AliExpress e se você quiser comprar esse mouse eu vou deixar o link aí na descrição para você comprar direto com a máquina que beleza e se a gente tá falando de um produto sem fio eu tenho que falar com vocês que a bateria que ele carrega aqui que ele tá e que tem dentro dele é uma bateria de 1000 m a significa que com o uso aí constante vai durar até 120 horas segundo o fabricante beleza então chega de enrolação olha ele é um pouquinho pesado eu gostei disso chega de enrolação vamos tentar testar ele aqui no Xbox Series S em vem aqui um negocinho aqui embaixo tem uma tampinha 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 aqui né e vem aqui ó o adaptador aqui dentro e não quer sair agora saiu adaptador Zinho USB né aí só colocar aqui de volta e fechar e aí fechou tem a chavinha aqui né de liga e desliga eu acredito vamos ligar ele aqui só para gente ver antes de conectar ele ali no no seres S e eu acho que eu liguei agora eu liguei olha olha aí que maneiro e tá procurando né e olha caraca a ele tem e tem luzinho embaixo também aqui ó e tem luzinho aqui né e tem também aqui embaixo eu não sei se vai dar para vocês não vai dar uma iluminada Zinho aqui ó e aqui atrás também mas vamos lá vamos conectar ele aqui no seres S e vamos ver o que acontece eu vou desligar aqui antes um detalhe bem importante se eu não me engano então esse mouse aqui ele pesa em torno aí de 100 gramas né bem da hora o detalhe aqui ó maquina aqui então galera já tirei daqui de dentro aqui ó dessa portinha tirei esse adaptador aqui tá para ele conectar no seres S precisa assim é desse adaptadorzinho tá é só plugar ali tentar acertar a porta aqui de a primeira né acertei beleza agora vou ligar ele aqui ó e ligar ele ó ó já ligou e já conectou também já conectou vamos ver se eles conseguem ver aí o caraca e tá tem tem alguma reação ali ó tem a reação ali ó então tá aí ó a gente tá aqui na na home né do do xbox três s eu vou abrir aqui o navegador eu não sei sinceramente o que que vai acontecer tá com o mouse ali na na parte do navegador né mas vamos ver aí o que acontece ó tá aqui o mousezinho ó uau caraca bicho olha isso caramba velho funciona mesmo mouse que eu tô quase velho olha aí ó olha aí caraca velho é muito dpi depois eu vou ter que ver certinho como é que eu faço para diminuir o dpi aqui no series s ó caraca mas será que dá para clicar olha deixa eu ver caraca é clicável mano dá para mexer em tudo aqui velho olha isso caraca aqui ó jogar aí e aí teria que fazer login rolagem caramba velho olha isso sensacional hein caraca velho eu sinceramente eu tô feliz de ter funcionado porque agora sim a gente vai conseguir fazer um setup né com o series s aqui usando mouse e teclado velho olha isso sensacional funciona no series s sim velho caraca velho bizarro velho bizarro de bom bizarro de bom olha muito insano muito insano abrir uma nova guia também funciona caraca e para gente alterar o dpi dele ó tem um botão aqui embaixo aqui ó aqui embaixo aqui tem um botão e vamos ver apertei uma vez parece que aumentou deixa eu ver mais uma mais duas duas mais três no tá bizarro velho olha olha isso mal tô mexendo mouse ó olha o que que tá acontecendo caraca dpi altíssimo velho que isso imagina jogar um sei lá um orzonix aqui velho você é louco tio vai ficar insano hein e agora vou ter que abaixar porque eu tô conseguindo e mexer isso aqui velho e chovei e aumentou mais ainda calma aí e agora tá lentão em caraca velho então galera isso que eu queria trazer para vocês hoje mostrar aqui esse mouse wireless né que funciona no xbox eles é sempre que eu trago os acessórios aqui vocês perguntam se funciona então a partir de algum tempo todo acessório que eu pego aqui mesmo que seja para PC eu tenho testado no series s e tá aí um mouse sem fio que funciona no xbox eles é você quiser comprar esse mesmo mouse eu vou deixar o link aí embaixo na descrição você clica e compra lá direto na loja da máquina que que é o fabricante desse mouse super da hora aqui recarregável com bateria que dura até 120 horas aí de gameplay demorou se você curtiu o vídeo deixa o like não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito ativando o Sininho para você não perdeu os nossos futuros vídeos é isso aí valeu tamo junto e até a próxima